Faltava apenas uma equipe para o chaveamento das semifinais do Campeonato Paraibano Sub-20 E essa equipe sairia desse confronto entre Treze e Souza Aliás, o Dinossauro pisou no gramado do Amigão em vantagem Por ter vencido a primeira partida no Marizão Sendo assim, o Galo partiu logo para tentar abrir o placar Aos 14 minutos, o goleiro do Souza fez a defesa em dois tempos Já aos 29 minutos, bola lançada na área E o árbitro viu falta em cima do goleiro Pablo do Souza Dois minutos depois, Wesley Cauã chutou rasteiro A bola tirou tinta da trave do Souza O Galo continuava pressionando o Dinossauro Cauã cobrou falta na área Só que Liedson pegou mal na cabeçada E no final do primeiro tempo, Liedson tentou de longe E a bola passou pertinho do gol No segundo tempo, o Souza foi quem começou dando susto com o Franklin Quase teve endereço certo O Galo respondeu com esse chute perigoso Que Pablo se esticou todo para defender Aos 22 minutos, Jardel recebeu lançamento Ganhou da defesa do 13 Mas parou na defesa de Thiago Quase o primeiro do jogo Aos 39, dois jogadores do Souza acabaram se chocando de cabeça E precisaram de atendimento médico Um deles saiu de campo na ambulância O árbitro deu oito minutos de acréscimo E aos 51, o 13 teve a chance da vitória com o Jonathan Só que o chute foi para fora E como ninguém balançou as redes O Souza comemorou o resultado E avançou para as semifinais do estadual sub-20 A nossa proposta de jogo era essa Vim aqui não tomar o gol E jogar no contra-ataque A gente sabia que ia enfrentar uma equipe fortíssima Que tem um bom passo Que tem dois atacantes de beirada muito rápido E a nossa estratégia era chegar aqui E surpreender no contra-ataque Até porque a gente fizemos um jogo amistoso Contra a equipe do Souza É a equipe profissional E preparamos, como a gente ia jogar com o 13 Preparamos em cima do nosso adversário De um amistoso que foi a equipe do Souza Profissional Então conseguimos o nosso objetivo Que era não tomar gol O sentimento do momento é de tristeza Acho que a gente Eu não vou dizer que deu o nosso máximo Porque eu sempre acho que o máximo pode ser superado Mas a gente entregou muito Os meninos estão muito tristes Eu estou muito triste Mas nesse momento só gratidão O objetivo era ir para São Paulo Eu acho que estava traçado Eu acho que nós temos plena condição Eu continuo parabenizando o meu grupo Eu acho que o grupo que a gente tem é excelente Eu acho que não tenho certeza Mas a bola não quis entrar Eu costumo acreditar que O processo do futebol é assim Se a bola não quis entrar Então alguma coisa tem que ser ajustada Para a próxima vez Então a gente tem que analisar o que foi Que não estava correto E daí na próxima competição Que dê vaga para São Paulo A gente consertar e conseguir Então a gente tem que analisar o que foi E o que foi o que foi E o que foi o fim do futebol é assim E o fim do futebol é assim O que é isso?